Minha gente, tenho tido muita atenção e dedicação com a gestão da minha cidade e da nossa cidade. Mesmo com a crise econômica do Brasil, busco manter estas conquistas, elevar o nível de investimentos e ações para melhorar a sua vida, a vida de quem mais precisa da administração pública, sem entrar no joguete da politicagem nem das mentiras daqueles que torcem contra a Feira de Santana, pensando apenas nos seus projetos pessoais. Já há algum tempo, o deputado Tardino Machado vem apontando problemas da nossa administração e até aqui eu preferi o silêncio, respeitando o direito da crítica. No entanto, creio que devo esclarecer a você alguns pontos. Quem me conhece sabe do meu perfil. Procuro ser discreto, tratar com seriedade a coisa pública, evitar o bate-boca que somente prejudica a boa política. A razão de todo esse barulho do deputado parece ser a liberação de um alvará de uma clínica que ele e seus filhos comandam. Clínica fechada por uma ação da Vigilância Sanitária e do Governador do Estado da Bahia. Alvarás são liberados quando se cumpre a legislação. As regras valem para qualquer empresa, para qualquer cidadão. Sempre segundo a lei, sem privilégio para ninguém, sem perseguição. Não sou homem de coisas menores, desse tipo de política que não faz parte da minha história nem da minha conduta pessoal. Targino, todos sabem, é uma metralhadora que dispara para todos os lados. A fama dele não é de agora. Hoje, o deputado ataca a nossa equipe e a nossa gestão. Ele que já foi aliado, liderado e já encheu de elogios o meu amigo José Ronaldo, que apoia nosso governo, até porque somos eleitos e fomos eleitos juntos. Falar mal de José Ronaldo não é justo nem é correto, por tudo que ele representa e por tudo que ele fez e faz pela nossa terra. Targino é de São Gonçalo. Não frequenta a Prefeitura de Feira e, por isso, não vê quem entra ou sai do meu gabinete. Não acompanha o nosso trabalho. Ele me ofendeu muito ultimamente. Esse tipo de agressão não é para se responder, porque eu teria que descer ao nível da crítica do deputado e eu não sei fazer isso. Tentar me desqualificar mostra o nível da política que ele gosta de fazer, na qual condeno e não irei me misturar. Posso garantir a você, independente de ataques, críticas maldosas, jamais desviarei a minha conduta, o meu caráter, minhas convicções e meus valores. Valores que vêm da minha família, de minha mãe, de meu pai. Busco honrar o seu nome, sua coragem e o seu trabalho. Busco honrar o seu nome, sua coragem e o seu trabalho. Busco honrar o seu nome, sua coragem e o seu trabalho.